Hoje, 7 de março, uma terça-feira. Galera, vou mostrar pra vocês que é uma terça-feira, a segunda terça-feira, se não é uma terceira, vamos colocar a segunda, que a primeira não foi daqueles carnavais, né? Então vamos falar da terceira, que é essa terça-feira após o carnaval. O Brás, essa rua aqui, é o finalzinho da rua São Caetano. É de grande movimentação. E olha o que a gente vê na rua. Aqui estamos chegando na esquina da Mons. de Andrade. Vocês podem notar, paradeira, lentidão. Lentidão, que eu digo assim, de comércio. Pouca gente na rua. Poucos camelôs. Isso, galera, já é reflexo do L. Lembra do L? Hum, quem lembra do L? Essa aqui é a rua Mons. de Andrade. Vamos entrar aqui na rua Elisa Wittek. Então, galera, é o reflexo do L. O L da, lá da, do 13. Lembra aí, por favor, me ajuda aí. Eu já falei pra alguns aí que não vai demorar muito. Iremos ter capi nas prateleiras dos mercados. Porque as coisas vão piorar. Esse é o reflexo do Brás. O Brás é um polo, é um centro, é um de referência, é de grande movimentação. Essa é a rua Elisa Wittek. E por aqui tem uma base de como tá o comércio em geral. Tá? Então, também não é pra ficar aí deprimido, ansioso, achando que o mundo vai acabar. Não. O mundo não acabou ainda, não. Demorará tempo pra acabar. O L demorará um pouquinho mais pra destruir nós. Mas, aqueles miseráveis, aqueles que acham que ele é o melhor, tu vai passar por maus mocado, meu amigo. Não resta dúvida. Porque bom estava no poder. Mal é o que entrou e que vem pra destruir. Mas, enfim. Essa é a rua Elisa Wittek. Estamos no setor de comércio, vamos dizer assim, o maior da América Latina. Estamos chegando aqui na rua Rodrigo dos Santos. Se ontem estava uma movimentação gigantesca aqui de Camelôs, tá certo que o Rapa hoje não permitiu que trabalhasse. E eu acho que não tem permitimento, porque... Senão, acaba o comércio, né? Mas se ontem estava assim, hoje está... Olha como está. Totalmente parado. Totalmente vazio. Estamos já aqui na rua Rodrigo dos Santos. Esta esquina com a... Chegando com a esquina com a rua João Teodoro. Pra vocês notarem como está o braço vazio. Tchau. Tchau.